Moradores de um bairro nobre da capital cobram melhorias na infraestrutura. Quando chove, as ruas ficam alagadas e deterioração do asfalto é um outro problema. A reportagem é da Ingrid Rocha, que foi até o local. Uma faixa foi colocada em uma praça do Carandabosque, região nordeste da cidade, para chamar atenção sobre a situação do bairro. Os moradores criticam o asfalto e a drenagem nas ruas. Plínio Aranda reside há mais de 15 anos no local e destacou que a situação piora quando chove. Um dos principais problemas realmente é a falta ou a deficiência da drenagem das águas pluviais. Algumas coisas aqui ficam em verdadeiros rios, realmente. A captação não dá conta da situação, inclusive, quando a chuva é muito forte. Do mesmo forma que ela sobe a água, ela desce também, não é que fica alagado. Mas nesse momento que ela está passando, vai trazendo uma série de sujeiras e toda sorte de lixo que você quer encontrar pelo caminho. Esse eu entendo que é o principal problema hoje do bairro. A qualidade do asfalto vem em segundo lugar. Porque é um asfalto antigo, é um asfalto assim, a gente percebe que é frágil. E a cada chuva que dá também, ele vai sendo levado aos poucos e depois a arrumação vem também. Na faixa de protesto, os moradores também citam a cobrança do IPTU. Mas afinal, pagar o IPTU dá direito de cobrar o asfalto na rua? O advogado tributarista Daniel Pascoaloto explica que não. Uma coisa não está ligada diretamente à outra. De novo, os impostos é para custear toda a máquina pública e não um determinado setor, um determinado serviço. Diferentemente das taxas, como havia ele dito. Taxas sim, essas devem ter uma contraprestação imediata, como a taxa do lixo. A de iluminação pública, essas são para custear esses serviços, ainda que o contribuinte não use. Por exemplo, eu tenho um terreno e vou pagar a taxa do lixo. Mas é porque a coleta está à minha disposição. Há mais de 20 anos, os moradores do bairro Carandabosque reclamam de problemas no asfalto e também de drenagem na região. Algumas ações já foram feitas pela prefeitura para tentar resolver temporariamente esses problemas. Os moradores esperam agora uma solução definitiva. Nós já pedimos a resposta, na verdade, é sempre a mesma. É uma obra cara, é uma obra que você tem que prever com um certo tempo a dotação para fazer esse tipo de obra. E é claro que existem prioridades dentro do município. E ela sempre diz que está, uma hora vai acontecer. A gente está aguardando essa hora chegar um dia, porque uma hora tem que entrar na prioridade definitiva.